Isso é turma da pisadinha Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensina ser assim, fazer as teorias que não vinha atrás Aprendi ser esperta, aprendi a meter pita No meio da malandragem, só fumaça Se não é quebrada, onde não pode dar moto Quando a amiga confia assim, você diz a não Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensina ser assim, fazer as teorias que não vinha atrás de mim Mulei o mundo da escola pra correr atrás de pipa Jogar com o venta fora, piloca, ele fica Mata gato de pesada, arrasta o lixo do vizinho É muito ao forneiro, é ser um somerinho É divertido, apontar, fazer o que é proibido Pena do tejado, brincadeira de bandido E pingada de madeira Mocinho e bandido, brisa louca, delicendo Atalhos de inimigo, mais folgado da rua Tipo mais alofrado Cheitinho de marrento, carinha de folgado Hoje abre escola classe Eu escuto de ensinar meu chumbinho Da meu brinquedo, de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tentar De tanto estudar o nome por ele eu atento Na madrugada, na fita, o vento Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim Fazer as coisas que a não vinha atrás Aprendi ser esperta, aprendi a meter pica No meio da malandragem, só com massa Se não é quebrada, onde não pode dar moto Manda amiga, confiança, com certeza não Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O mundo me ensinou ser assim Fazer as coisas que a não vinha atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar